Olá, povo bonito! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Temos vídeos aqui de segunda a sexta, ao meio-dia e trinta, tá bom? Aproveita e compartilha o vídeo também. Vai lá no meu Insta, arroba junto, é oficial, tá bom? Te espero por lá. E agora, roda a vinheta e vem pra mais um vídeo no canal. Quatro e meia da manhã. Essa criança acordou pra mamar. Cadê você? Cadê você? Ei, bonita, dá pra cá pra mamãe. Ele vai pegar o cachorro da Alice ali atrás. E começamos o vídeo de hoje, assim, cedão, por quê? Porque daqui a pouco é cinco horas, eu já vou ficar acordada, ó, vou ser despertada, eu vou despertar. Já são quase cinco horas e hoje é o dia da verdade. Hoje é dia de descobrir se realmente eu curei da diabetes. Se o Bruno também tem exame, então nós hoje temos dia de hospital e as meninas também tem médico. Tá puxando meu cabelo. Então fica com a gente aí que hoje eu vou mostrar tudo do nosso dia. Arroba a vinheta. Bom dia. O que é? Já vou levar de mim, aguardando eu chamar a minha mulher. O exame não veio ainda. Alguém não veio aqui, a outra tá comendo. Mas eu não fui na consulta e nós estamos um lugar isolado aqui comendo. porque eu fiz o exame mas não deu pra fazer a curva glicêmica que é aquele do líquido chato da gemelha por conta que tem que agendar, vocês acreditam nisso? aí eu vou ter que fazer segunda-feira que vem ou seja, daqui a uma semana tem que fazer jejum de novo eu já tava passando mal só de pensar em tomar aquele líquido e ficar em jejum enrolei por mais um tempo, agora tô comendo uma besteira chegamos agora aqui na vida o primeiro clube que a gente veio é no banheiro pode sentar o primeiro lugar que a gente veio é no banheiro porque ela está no banheiro, mas não vou mostrar não porque ela já chegou apertada a gente veio do hospital, fiz o exame agora a gente veio abrindo abriu, nove horas nós fomos os primeiros a entrar nós e o outro casal aí agora eu vou ter que correr as coisinhas do meu adversário da Alana desse mês, eu compro só aqueles displayzinhos de mesas, sabe, que eles me fez eu já vou comprar algo desse mês e do mês que vem e eu comprei realmente dos dois meses que vem do outro mês eu comprei o da Alana, que foi do mês anterior e o anterior, que foi da Vale a Fé aí agora eu compro dois pra poder não ter que ficar vindo todo mês, né então, e no outro mês tem o do Aniversário da Alice então, deixo pra depois agora a gente vai começar e aqui tá com o tema de coisas de carnaval e de páscoa pra ver, já tá com o tema de carnaval e pra lita de páscoa que linda mas não vou falar quais são as prontas eu sou os mistérios, mistérios né filha vamos pro caixa agora pagar cheguei, né, tomei meus banhos tomei banho, a Alice tomou banho também não tomou banho, ela não tomou banho porque a gente foi em ambiente hospital então a gente sempre toma banho quando volta fiz agora um churrasquinho de airfryer que a gente ama vou botar linguiçinha, carninha na airfryer já tinha arroz, já tem feijão, já tem polenta que a Alice ama e já tem salada também então só almoçar nós vamos almoçar agora que a Alice vai pra escola já já e mais tarde as meninas tem médico vou buscar a Alice mais cedo um pouco na escola porque tem médico de rotina das duas que a Lana faz quatro meses da manhã então a gente já vai pra rotina consulta de rotina de quatro meses e eu vou passar também eu acho que na na loja ali pra ver se eu acho Melissa pra Alice que ela tá sem sapato, né a vez de dar um banho na aguda ai, que gordoso esse banho, mãe tava comendo minha mão hum se a mãe secar ponto que a gente vai se arrumar pra ir no médico agora e vamos buscar a Alice na escola, né hum vamos buscar a irmã na escola que é dia de médico das crianças das crianças da mãe prontinha olha que coisa cadê a fashion da mãe? cadê? tá olhando pra quê, garota? olha esse vestido isso aqui é body vestido foi da Alice olha como tá conservadinho tá toda de meinha sapatinho toda linda, mamãe babando toda vida, né é é e comendo a mão o que que você viu aí na sua mão? hein? hum descobriu a mão, ó eu descobri minha mão eu descobri minha mão eu descobri minha mão ai, saúde saúde ponta ponta pontinha pra dar um rolê é já chegamos já estamos aqui acabadíssimos botando trocar no pijama Bruno comprou é damasco a gente tá acostumado a comer damasco seco, né como frutas secas vamos ver se esse aqui foi a mordida que o Bruno deu ele já tem a opinião dele achou azedo agora eu que vou provar eu acho que é azedo acho que é azedo meio sem gosto é azedo? meio sem gosto não tem um sapo assim vou provar gostou não? hum eu acho que eu mordi hoje tá gelo senti um pouquinho da fruta seca da fruta seca a gente gosta, né damasco seco sempre, né não gravei ontem cheguei morto descansado depois que a gente saiu da consulta das meninas já era mais ou menos umas sete e meia oito horas o Bruno foi buscar o carro que a gente deixou num outro estacionamento aí ele aproveitou e comprou um McDonald's pra gente aí eu e ele dividimos saúde dividimos um hambúrguer e a Alice comeu outro então isso já ficou tipo de janta, né como eu tô evitando comer muito aí eu acabei servindo de janta aí eu não consegui finalizar pra vocês até porque eu vou gravar o dia de hoje também pra poder complementar comprei umas coisinhas eu vou mostrar pra vocês umas roupinhas pra Alice não espécie de nada vou mostrar pra vocês o que que eu comprei olha eu comprei esse conjuntinho da Zara gente, olha que maravilhoso cadê o top? uai, cadê o top? ah, tá aqui embaixo olha é comprei ele tá muito novinho olha aqui vocês sabem que eu compro lá no desapego né, esse daqui eu achei é porque eu fui vender umas coisas sempre que eu vou vender algumas coisas eu pego alguma coisa pra tirar o valor que eu vendi né, que eu desapeguei lá olha é da Zara Zara Sport muito boa a calça ficou um pouco folgada na cintura porque a Alice é muito magrela, né é tamanho 5, 6 anos não, aqui tá escrito 7, 8 anos na verdade no, na sexta acho que o top tá escrito 5, 6 anos ah, por isso que ficou grande 7, 8 tava na sessão errada tava na sessão de 5 anos aí vem com top também, ó deixa eu ver se no top tá dizendo 7 anos também não, no top tá escrito, ó 5, 6 tá vendo é por isso que eu olhei só no top na calça que tá 7, 8 por isso que tá grande aí é a calça com o top tudo da Zara Sport muito legal, né eu paguei nesse conjunto olha 42 porque eu tenho gira crédito, né que é como eu falei pra vocês é quando eu vendo as coisas e fica um crédito lá eu prefiro tirar em gira crédito mas muito lindo, né e a outra foi essa calça aqui de couro muito linda olha ela tem esses botãozinhos aqui na ponta tá muito novinho ó, tem bolso tem amarradinho acho que ela custou 22 isso, 22 reais esse aqui coube certinho na Alice vai ficar super elegante no inverno com esta blusa maravilhosa que parece tipo uma sobreposição parece que é um coletinho por cima da blusa ó, tá vendo é como se fosse uma coisa por cima mas na verdade é uma blusa só ó, e ela tem uma manguinha meio bufante gente, vai ficar muito chique muito linda comprei também esse arquinho arquinho lá, ó é gente que não novo mesmo, sabe 100% novo a pessoa não não usou né, aí vendeu fica embaladinho num saquinho que eu tirei já aí pra Alice ó, jeans ela tem um monte de roupinha jeans eu achei que combina muito custou 5 reais o arquinho a Alice tá tomando cafezinho da manhã olha a cara dela ela que pede pra eu fumar né outra neném ah, isso aqui também eu comprei lá ó mas isso aqui é produto novo tava na embalagem tá gente eu já lavei e tudo eles vendem muitos produtos novos principalmente de alimentação coisas da buba esses mordedorzinhos ó tá, mamãe já vai aí eu gosto desses aqui com água a Lana tinha desse daqui a Alice tinha desse daqui quando ela era pequena porque quando tá na fase de nascer o dentinho é só botar na geladeira aquele geladinho alivia muito as dores no dente e esse daqui é bom pra ela pegar ó mas ela ainda prefere a bolinha dela cadê a bolinha? ela já tacou a bolinha em algum lugar, né? ela tacou a bolinha em algum canto ó, toma acordou agora por isso que ainda tá de manga ó aqui ó os dedinhos pra neném pôr aaaah a cara estranhando que ela tá acostumada com a bola sobre o pediatra das meninas ontem eu acabei nem falando né? também que a gente foi lá a Lana tá com 7 quilos e 300 já tá na faixa vermelha pra idade dela como se fosse obesidade mas como ela só mama leite materno então não é considerado obesidade mas ela tá bem gordinha pra idade o médico falou que tem crianças que ele luta pra chegar a 10 quilos com um ano de idade ela já tá com 10 quilos com quase com 3 meses quase 4, né? que a mãe ela faz 4 meses então tá muito bem meu peito tá bem potente a Alice mantém os 17,5 não sai desses 17,5 né Dona Alice? tem que comer mais eu falo que ela é minha modelo minha Gisele Binsen tá comendo, né? mas ela tá dentro do limite de saudável né? só porque as pessoas que eu vendo criança magra ficam achando que a criança tá desnutrida não tá bem mas ela tá maravilhosa tá ótima também super saudável né filhotinha? é porque gasta muita energia né? aí hoje tem aulinha na escola acabou que ontem ela faltou a natação porque de manhã a gente foi, né? eu fazer os exames e Bruno foi pra consulta e agora seguimos a vida normal mais um diazinho de vlog pra vocês e tá tudo certo e saudável com as meninas graças a Deus e o médico também tirou todos os remédios que elas estavam tomando a Alice ainda fazia bombinha porque ela tem rinite crônica mas ele falou que ela tá bem melhor da rinite porque tá fazendo a natação então ele tirou a bombinha que era o seletide que ela tomava à noite e o avamis que é um negocinho que ela botava no nariz de manhã agora tá saudável só tomando uma vitaminazinha e a Lana também só tomando vitamina graças a Deus bendito seja o verão porque eu amo o verão o verão fica todo mundo bem mas esse outono e inverno vai dar tudo certo vai ficar todo mundo bem eu amo verão que pode ir pra piscina é mesmo? eu adoro piscina também é maravilhoso o verão é tudo de bom olha lá voltando olha lá acompanha chegamos da natação é hora de a Alice tomou um banho vou botar já a comida pra fazer como eu vou botar a carninha na airfryer aí eu já boto na airfryer enquanto eu banho nessa mocinha aqui e lavo o cabelo com shampoo não é bonita? porque hoje é quinta aí na quinta eu já lavo o cabelo dela todinho porque pode ser que ela não vai na piscina sexta sábio e domingo, né? aí só tem natação na terça aí caso chova todos os dias ela não lava o cabelo até lá que eu acho muito difícil porque com certeza ela vai lavar no final de semana mas eu já lavo bem bonitinha as duas a Alana é apaixonada na Alice gente, como que pode? já sabe que é irmã né? não pode ver a Alice que ri e aí? hoje arrasou na natação, hein? é hum agora vamos tomar um banhozinho? mamãe deixa a Alana aqui no carrinho enquanto mamãe dá banho nela lá no banheiro vou levar a dona bonita na escola a Alana tá quase dormindo ali e a Alice ali, ó linda eu tirei aqui, ó o Bruno comprou pra mim na edxu foi o Bruno que comprou esse tênis pra mim porque eu fizesse exercício então eu tava sem ele que escolheu a cor, o modelo, tudo só falou, ó comprei um tênis pra você então pra você fazer exercício já que você não tem aí eu fui e comprou esse daqui chegou muito lindo, olha eu falei, ah eu compro tênis mais básico mais baratinho mais simples que você tiver porque eu não faço esses pesado, né? então ele comprou esse daqui eu achei muito lindo a cor dele é maravilhosa vocês sabem que eu amo cinza, né? então hoje eu já começo na academia já vou fazer uma esteirazinha e nos outros dias da semana eu vou agendar outras aulas que tem aqui no condomínio eu acho que vou fazer dança alguma coisa assim ai, tô empolgada a Liz vai brincar no parquinho e eu vou pra academia aqui pronta e vou, hoje é a primeira vez pra academia gente, brincou com a Alice lá na brinquedoteca que ela quis ficar brincando e eu vim pra casa com a dona Laninha estou mortíssima com farofa tudo bem aí? essa daqui tá com sono tá doida querendo mamar? aí eu vou tomar um banho e vou dar um mamazinho pra ela é que linda que eu tô gente, tô pegando meu celular aqui pra poder editar o videozinho então eu vou finalizar com vocês aqui esse vloguito, tá bom? espero que vocês tenham gostado não esquece de avaliar meu vidinho tá? é só clicar no gostei aqui embaixo deixa um comentário deixa um emoji nesse vídeo eu vou pedir pra vocês deixarem o comentário um comentário qualquer e depois no final aí você bota uma hashtag é a hashtag vai ser saúde é tudo tá bom? porque como a gente foi médico e tal então vou deixar essa hashtag aí pra gente poder pensar e cuidar da saúde não corra atrás de fazer seus exames com frequência com rotina tome as vacinas necessárias dê nas crianças as vacinas necessárias para que todo mundo possa ter um ano maravilhoso com saúde porque a gente estando com saúde a gente consegue curtir tudo na vida tá bom? então é isso beijo fiquem com Deus um maravilhoso dia uma maravilhosa semana final de semana pra vocês e até o próximo videozinho todos os dias de segunda a sexta ao meio dia e 30 bye bye e aí Obrigado.